E continuando as avaliações, trago hoje para vocês ele, o novo Argo Tracking, mais uma vez aqui no canal, mas esse aqui com câmbio CVT, câmbio automático, que fez desse carro um carro com um custo-benefício muito interessante. Quer saber tudo sobre ele? Fica aqui até o final do vídeo. O Argo sempre teve muitos pontos positivos no mercado. É um carro bonito, ele é agradável de dirigir, é bem econômico, espaçoso, tem um bom porta-mala e também tem um preço competitivo. Não vou dizer barato, porque não existe carro barato, mas ainda assim ele tem um preço muito bom comparado aos concorrentes. E não é diferente aqui com a versão CVT do Argo. Recém-lançado no nosso mercado, antes a gente tinha só com aquele motor 1.8 AirTorque, com aquele câmbio mais ou menos o mesmo conjunto do Renegade, que era bem ruimzinho. Agora a gente tem o motor 1.3 com câmbio CVT, que deixou ele bem melhor. Anda tanto quanto, para ser sincero, e também é bem mais econômico. A gente vai falar desses detalhes um pouco melhor mais para frente. De design é basicamente o mesmo carro, aqui faróis sem LED nenhum, tudo halógeno. Para não dizer que não tem LED, a gente tem uma luz de posição que não é nenhum DRL, que é de LED bem pequenininha aqui, que você só percebe quando está ligada à noite. Ela não fica acesa o tempo todo. Tem esse detalhe, esse vinco novo, da linha 2023, e farol de neblina. Esses adesivos bem tradicionais de se encontrar por aqui, nesses carros mais aventureiros, com esse detalhe laranja, aqui em black piano, teto também em black piano. Essa cor cinza extrato que eu acho bem bonita. Se eu fosse escolher uma cor para o carro, eu escolheria essa. E aqui o logo da Fiat, escurecido. É basicamente o mesmo carro que eu já avaliei aqui no canal, já postei aqui para vocês. Naquele caso ele estava na cor cinza Silverstone, e aqui cinza extrato. Então de design é basicamente o mesmo carro. Um carro bem bonito. Eu acho que talvez um DRL faria bem para ele, contando que essa aqui é a versão mais cara do Argo. Também com o câmbio automático, agora realmente virou o topo do topo. Eu acho que já merecia, né, ter um ledzinho aqui, pelo menos no DRL. Quero pedir desculpa também pelo barulho, mas não tem muito o que fazer. Eu vim no lugar mais afastado possível, e ainda assim, no lugar que eu estou acostumado a gravar, no Kermesse, no lugar do lado que eu estou acostumado a gravar, está cheio de criança de bicicleta e pinando pipa, e agora tem um cara aqui treinando motocross. Aqui é um lugar que tem um pouco mais de terra, um pouco mais fora da estrada, e ele está fazendo os treinos dele. Se eu não gravar agora, não tem como gravar depois. Porque, sim, eu deixei para gravar de última hora. Não gosto de fazer isso, mas dessa vez eu fiz. Então, aqui debaixo do capô, é onde a gente concentra, é um dos principais atributos do carro. Não por potência, por esportividade, mas sim por confiança e economia. Motor Firefly 1.3, que rende até 107 cavalos, com torque de pouco mais de 10 quilos, ele faz uns 0 a 100 em 10 segundos. É maravilhoso? Não é? Mas é bem decente. Eu peguei bastante trecho de estrada com os carros, eu vejei com ele, vejei inclusive com 5 pessoas, 4 depois entrou mais uma ali e virou 5. E aí a gente sente uma diferença gritante de um motor turbo, ou de outros carros mais potentes, para esse aqui. É um pouquinho fraco. Principalmente com o ar-condicionado ligado, se for em uma subida, por exemplo, depende das construções da estrada, às vezes, por exemplo, tem um caminhão aqui, você não quer andar 70 por hora, mas você também não está lá no 120, no caso de uma rodovia 60, 120, você está lá nos 80, 90, você fica meio perdido lá. Porque ele não tem aquele desempenho excelente, assim. Mas ele é muito econômico. Eu fiz 20.3 km por litro em um trecho de 150 km. Não peguei serra, só descida, andando tranquilinho, uma média de 110, 120 km, com o ar-condicionado ligado em alguns trechos. Na volta fez menos, ele fez 17 para 18. Então, um carro bem econômico, rodei 580 km com um tanque até começar a acender a reserva. Quando acende a reserva, ele tem ali mais alguns litros, e o tanque tem 47 litros. Ou seja, dá para rodar bastante com um carro desse aqui. Na cidade também faz um consumo bom, estava fazendo em média de 13 km comigo. A pena que a gente não tem aqui a manta acústica. Não faz tanta falta, ele não é um motor que grita tanto assim, não é um carro, ele é bem silencioso. Inclusive, quando está ligado, o motor, ele não é aquele motor áspero, que fica vibrando muito. Então, você até encosta no volante, nem parece que o carro está ligado. Ele não fica aquela vibração. Isso é bem legal. Agora, outra das coisas que a Fiat sempre fez bem foi fazer essas versões aventureiras, tudo. A gente lembra antigamente quando tinha o Adventure, ou tinha no caso o Way, para o Palio ou para o Uno. Aqui com o Trekking, a gente tem essa suspensão um pouco elevada, também tem bastante plástico aqui na lateral, tem essa roda de liga leve aqui, diamantada, que eu acho bem bonita, de aro 15, e esses pneus, que é o principal do carro, né? A maior diferença, vamos dizer assim, para os outros Argos, além de design e tudo mais, são esses pneus. Pirelli Scorpion até Redilso Misto. Ah, Bruno, mas esse carro não é 4x4? Ele não vai fazer trilha? Não, não vai fazer trilha. É lógico que não vai fazer trilha. Mas, numa ocasião, igual eu estou aqui, por exemplo, que tem uma estradinha em Amity Terra, tem Cascalho, ou algo assim, isso aqui dá mais tração para o carro, sim. Ajuda você a passar. Não raspe em nada esse carro, né? Então, 7 dias que o carro não raspei em nada. Então, assim, é um carro bem valente. A suspensão dele também é realmente muito boa. Tanto em questão de passar bem nas irregularidades, quanto de aguentar o tranco. É um carrinho bem valente. A chave presencial, nesse caso, aqui também. Trava e destrava. A gente não tem o acionamento aqui pela chave, mas tem aqui a abertura do porta-malas, trava e destrava. E também aqui, você liga a iluminação do carro. Talvez aí, agora, dê para vocês verem um pouquinho do LED. Aqui, acabei abrindo o porta-malas na hora, para ter aberto. O porta-malas. Agora, vem aqui atrás, para eu te mostrar um pouquinho melhor. E já aqui na traseira do Argo Tracking, basicamente, não tem mudanças no visual. Como você diferencia o Argo tradicional do automático? Basicamente, aqui, com esse badge escrito AT, de automatic. Bem bonitinho, inclusive. Aqui, os mesmos adesivos, como tem lá das outras versões. Tracking, que eu digo outras versões, falando do manual. E aqui, o logo também, cinza, né? Escurecido. Bem bonito. Fosco. Também tem esse aerofolhozinho. E essa polêmica saída de escape, que falam que parece um cabo HDMI. E ela é de metal mesmo. Então, bastante plástico. Também conhece a imitação dos trator de ar. Eu acho a traseira bem bonitinha. Tem sensor e câmera de ré. Uma das melhores coisas do Argo também, está aqui, ó. Porta-malas. São 300 litros de capacidade. É um espaço bom, se você considerar que tem outros concorrentes que tem menos. Tem alguns que tem mais, mas é a minoria. De cara, que eu me lembro agora, Sandero IC3, que tem um porta-malas um pouquinho maior. Um desse aqui, ainda assim, fica bastante coisa. Na minha viagem, coube tudo tranquilo. Então, tudo forradinho, com iluminação, com alça aqui para colocar sacola. E aqui embaixo o step, que não é a mesma roda lá de fora, porém é um pneu normal. Inclusive, a velocidade máxima aqui, diz que é de 120 km por hora. É um pneu também, aro 15. Não sei se são as mesmas medidas, né? Aqui é um 8560. Aqui é 20560. Então, a medida é diferente, mas é um pneu Continental Eco Contact 6. É um bom pneu. Não é aquele pneu mais fininho. Isso é bom. Creio que eles coloquem isso, porque talvez se você tiver uma situação muito diversa com um carro desse, ter colocado num terreno um pouco pior, você não pode ter um pneu ruim para poder sair do seu problema, né? Enfim, bastante plástico também. E o puxador. Vários pontos positivos. Agora, bora lá para dentro que eu quero te mostrar um pouquinho melhor se vale a pena ou não pagar 98 mil reais neste Fiat Argo. Vem. E já aqui por dentro do Argo Tracking, a gente tem um espaço bem importante, né? Lembrando que o banco da frente está ajustado para mim. Eu tenho 1,78m e a condição aqui é essa. Tem um pouco mais de dois palmos. Nessa versão aqui, neste modelo, do jeito que ele está, está com o banco de couro. A gente vê aqui um corte de custo que não tem moção de revista para os dois lados, apenas para o passageiro do lado direito aqui. E o espaço também é bem pequeno, né? Ele não abre muito para cá, então não dá para colocar, por exemplo, uma garrafa. Tem aqui o efeito flag. Os detalhes aqui dentro também são costurados em laranja. A porta é toda simples, tudo em plástico, plástico, plástico. Uma saneta preta. Acho que a moçaneta poderia ser preteada, né? A condutada para diferenciar. E o vidro elétrico, um toque. Não vai baixar agora porque o carro não está ligado. Aqui o banquinho, perfurado, bonito, né? Qualidade boa do couro, bem boa mesmo. Melhor, inclusive, que de alguns carros que são mais caros. E aqui, apoio de cabeça para os três ocupantes. Não tem apoio de braço central. Aqui também tem o Isofix. E o túnel central também não é nem muito largo, nem muito alto. Dá tranquilo para ficar aqui. Não tem saída de ar-condicionado para quem vai aqui atrás. E tem só um porta-copos que também serve lá para frente. A gente vai falar melhor disso porque acho que esse é um dos piores defeitos aqui do carro. Uma coisa que faz eu não gostar muito. Mas, ó, tem Twitter, sistema de som também aqui atrás, né? Bem legal. Uma coisa bem chique, diga-se de passagem, com um carrinho compacto assim. Também tem alça para todo mundo. Não tem iluminação aqui atrás, mas o teto é preto. Bem bonito, né? Eu gosto do teto preto. Aqui, ó, um ajuste de altura do cinto e um porta-garrafinhas. E já aqui no banco da frente do Argo Tracking, a gente já tem algumas mudanças consideráveis, né? Aqui, por exemplo, tem um couro toda essa parte aqui da porta, além do apoio de braço, vidro elétrico para todos, também todos um toque, com o ajuste do retrovisor que não rebate automaticamente, nem tem sensor de ponto cego, algo do tipo. Também tudo plástico. Eu acho que esse plástico também aqui poderia, na maçaneta, ser prateadinho. Aqui tem um detalhe que, sei lá, parece que vai ser aqueles de estrava, aquelas de estrava de porta, sabe? Mas não é nada. Bom, todo Argo sempre teve isso, mas eu acho um pouquinho esquisitinho. aqui, mais um porta-tracking, dá para você colocar quando vai no mercado, algo do tipo, você põe aquelas notinhas aqui assim, aqui prateadinho, cromado, prateado, prateado não é um cinza, na verdade, né? Um cinza fosco, ao longo do painel, com as três saídas de ar-condicionado com detalhes cromados. Aqui é multimídia, igual sempre, e os botões aqui, tranca, destranca, pisca-alerta, desligar, controle de extração, estabilidade, e aqui farol de neblina. O ar-condicionado é digital, de uma zona só, mas que funciona muito bem, é bem fácil de usar, inclusive os botões aqui são emborrachados, ajuda a não escorregar a mão. Bem fácil, bem bonitinho também, eu acho. Aqui, para mim, um dos problemas do Argo, é a questão do porta-treco, aqui para colocar o celular bem ruim, a gente tem um porta-garrafas, que você coloca uma garrafa, você coloca o seu celular, você não coloca aqui, tem que ficar no bolso, fica meio perdido, que tem uma saída USB, que tem Android alta, porque o CarPlay é mais só com fio, e um auxiliar, as pessoas nem se lembram o que é um auxiliar hoje em dia. Pelo menos tem um cromadinho em volta, mas normalmente são dois porta-copos aqui na frente, ou então, talvez um carregador por indução, ou mesmo sem ser o carregador por indução, um espaço para você colocar o celular, USB talvez fosse aqui, em um lugar do painel, não sei, não acho que a solução aqui é muito legal. Aqui mesmo manopla, mesmo câmbio dos outros carros, então, aqui também com a Fiat Flag, não tem nada em couro, couro só esse pedacinho aqui, mas tem um prateadinho, aqui embaixo tem uma saída 12 volts, só uma, aqui é tampado, aqui tem um espacinho que tem até um desenho, tem um emborrachado, e serve para colocar algumas coisinhas, mas você vê que não fica legal, não fica tão bonito. Aqui o freio de estacionamento do tipo mais convencional, e aqui já vai para a parte de trás novamente, que junta com a da frente, mas é mais pensado na parte de trás. E também mais um USB, banquinho em couro aqui, com detalhe tracking escrito, gosto bastante, acho esse banco bem confortável também, inclusive. lembrando que ele também tem couro aqui no volante, volante que ajusta em altura, né, mas não em profundidade, isso também é um pouco mancada. Aqui também alguns controles, como a parte de bluetooth, mídia, e ali o cluster, e aqui a parte de piloto automático, e o botão Sport, que deixa o carro um pouquinho mais esperto. partilha aqui por botão, vamos energizar ele aqui só para aparecer, ó, tá vendo, parece um largo. Bonito aqui, funciona bem também, a gente tem bastante função, então tem o velocímetro, tem aqui o trip A, trip B, agora diminuiu bem até, né, o consumo, perto do que eu tinha falado antes, mas é por conta que eu estou todo na cidade agora, né, não foi todo o trecho de estrada. E aqui algumas configurações, tal, display, segurança, luzes, restaurar, aqui em luzes, por exemplo, iluminação, iluminação máxima ou mínima, coisinhas do tipo, bem fácil, intuitivo de mexer. Não tem farol automático, também não tem, é, limpador de parabris automático, tudo manual, mas também é bem fácil de mexer. Legal, né, detalhezinho prateadinho, que eu acho bonitinho. É, o retrovisor também não é fotocromático, aqui a luz, ela é alógina, ao contrário, por exemplo, lá do Fastback, do Pulse, que é em LED, aqui também não tem iluminação, mas tem a capinha, a capinha, inclusive bem dura, ó, bem firme assim, e aqui o porta, documentos do carro, e aqui, nem, é, tampinha tem, é só o espelho direto, sem iluminação também, claro, é, é um carro que dá pra perceber, que tem essa simplicidade, ele é um carro, é, vamos dizer, não é de entrada, porque na versão de entrada, mas é um carro compacto, né, não é um carro, concorre com carros muito, mais caros, então a gente vê esses detalhezinhos, mas para um carro, vamos dizer, mais de entrada assim, para um Argo, que é um carro compacto, ele é bem completo, tem um aniversário de multimídia legal, tem um painelzinho legal, a gente também tem aqui, um câmbio automático, que funciona muito bem, tem ar-condicionado digital, tem sensor traseiro, tem câmera de ré, tem controle de tração, estabilidade, banquinho em couro, volante em couro, piloto automático, então assim, tem bastante coisa, entendeu, é um carrinho que funciona bem, por 98 mil reais, eu acho que vale muito a pena, a gente vai falar um pouco melhor disso, quando estiver dando uma voltinha no carro, mas já adianta, que eu acho que é uma baita de uma compra, principalmente você que quer um carro, com câmbio automático, isso que os carros com câmbio automático, hoje em dia estão bem caros, e a maioria deles não traz, isso tudo, é, para você, é, eu vou colocar os opcionais, tem coisas nesse carro aqui, é, na outra versão era opcional, é, vou colocar aqui embaixo os preços, tudo mais, o valor dessa versão avaliada, com o contato com a cor da pintura, tudo, lembrando que os 98 mil reais, é o preço base, e aí você vai somando, conforme você vai colocando, algumas outras coisas, no carro, eu acho que aqui também, seria legal se tivesse esse detalhe, cinza, fosse esse mesmo material, só que aqui, ficaria bem bonito, mas enfim, está aqui na descrição, vocês vão dar uma olhada, agora, bora dar aquele rolezinho lá, para a gente ver um pouquinho melhor, qual é que é do Fiat Argo Tracking, é isso aí galera, bora dar aquele rolezinho aqui, a bordo do novo Fiat Argo, finalmente com o câmbio CVT, o Argo foi da água para o vinho, quando trocou a motorização 1.8 Ttorque, aquele câmbio automático de 6 velocidades, para este CVT, junto ao motor 1.3 Firefly, outro carro, outra coisa, principalmente no que a gente, diz sobre o consumo, é um carro extremamente econômico agora, de desempenho, os dois também estão bem justos, porque antes ele não andava bem, tinha um péssimo consumo, e a gente sabe que aquele motor estava bem cansado, esse aqui já é um motor bem mais tecnológico, enfim, equipa vários outros carros, e eu acho que ele funciona bem, em alguns momentos, ele talvez não seja tão bom assim, não é o motor mais forte que tem, sinto que principalmente na rodovia, falta um pouco ali, deveria ser um pouco mais esperto, talvez motor turbo, mas eu acho que no geral, o carro anda bem, na cidade tudo anda bem, mas é porque eu estava em uma ocasião também, um pouco extrema, com 5 pessoas no carro, e com bagagem lá atrás, com o ar-condicionado ligado, aí realmente não tem, muito milagre né, a questão é que o foco do carro, também nem é muito essa né, então, para isso, talvez ali já pense, num carro turbo, talvez um polo, mas aí vai sair, bem mais caro né, então tem essa, vamos lembrar que esse carro aqui, custa menos de 100 mil reais, ele já te oferece, um carro bem completo, bastante equipamento, dentro do universo dos carros, dessa categoria, com esse preço, para uma versão top de linha, eu acho que esse aqui, está realmente dentro do que, do que, é a ideia de um bom carro, a ideia de um bom custo benefício, não é o carro, mais interessante assim, em alguns pontos, ele pode ser meio sem graça, para algumas pessoas, mas ele é aquele carro que é bom, então assim, ele tem um design bom, não é o mais lindo que existe, mas é bem bonito, ele é bem confortável, tem uma boa posição de guiar, não é esportivo, mas te traz conforto, é um carro confiável, é um carro, que tem uma boa economia, de combustível, então eu rodei, por volta de 600 quilômetros, com um tanque, pelo menos que eu peguei, bastante estrada também, não foi só cidade, mas, vou dar para rodar bastante, mesmo na cidade também, é por isso que esse carro, que está abastecido, com gasolina, mas consegui médias de 20 quilômetros por litro, entendeu, e não foi porque eu andei a 60 por hora, sem o ar ligado, pensando em consumo, eu andei normal, 110 por hora ali, com o ar ligado algumas vezes, não sempre, porque eu saí de manhã, e estava frio, mas consegui fazer 20.3, foi uma média muito boa, e isso em 150 quilômetros rodados, ou seja, rodei bastante, não foi um trecho pequeno, se você zerar aqui o trip, e pegar um trecho fluido, é fazer 30 quilômetros por litro, isso aí é mentira, entendeu, naquele trecho, realmente vai estar fazendo isso, mas, e no geral, na média geral, pegando subida, descida, acelerada, freada, enfim, isso eu acho que foi uma das coisas, que eu mais gostei do carro, além, lógico, como eu falei, do pacote de equipamentos, ele já tem tudo o que você precisa, praticamente, para ter um carro confortável, não tem as assistências de direção, de frenagem autônoma, essas coisas, mas isso aí, eu vejo hoje mais como, como que eu posso dizer, mais como, não digo uma frescura, mas, é mais uma coisinha assim, sabe, para você, dizer que seu carro tem, do que realmente, uma coisa importante, afinal, de autônoma sim, eu acho importante, mas, não são todos os carros, que funcionam bem, enfim, aí já começa, fugir um pouco do padrão, começa a ir, para carros, realmente mais caros, mas enfim, eu gostei bastante aqui do Arguinha, acho que ele, tem, um bom espaço interno, tem um bom porta-malas, serviu muito bem, para todo mundo, todo mundo que andou, gostou do carro, e ainda assim, ele consegue, manter um preço, bem competitivo, a gente compara com o HB20, com o Onix, a gente tem o 208, aí na conta, entre o grupo, também faz bastante sentido, mas quando a gente pega, por exemplo, o C3, na versão top de linha, esse carro aqui, é muito melhor, mas muito melhor, então, e é o carro que eu estava testando, na semana anterior, eu posso dizer isso, porque foi exatamente a troca, né, um C3 top de linha, pelo Argo top de linha, os dois custam quase a mesma coisa, o Argo é um pouquinho mais barato, só que o Argo é muito mais espaçoso, o Argo é mais bonito, o Argo tem mais tecnologia, o Argo é mais confortável, enfim, não falando mal do outro produto, que cada um tem seu valor, vocês vão assistir o vídeo do carro, lá do outro também, mas, no aspecto geral, eu acho que o Argo vale muito a pena, você, por exemplo, que trabalha com Uber, algo do tipo, provavelmente você não vai gastar 100 mil reais, para comprar um carro, para fazer Uber, mas, no caso de um aluguel, uma coisa assim, quer ter o conforto do caminho automático, vale muito a pena, você vai conseguir ter ganhos razoáveis aí, por conta do consumo, então, eu acho que são fatores bem importantes, na hora de escolher um carro, né, e ninguém deixa eu entrar, é incrível, pessoal, aqui em Santo André, é embaçado, viu, nossa, se anda em São Paulo, flui tão melhor o trânsito, aqui em Santo André, é realmente uma porcaria, mas, enfim, desabafo aqui, e eu acho que, que, no geral, bom, repetindo mais uma vez, mas eu acho que, no geral, o Argo é bom, que eu gosto muito, da versão tracking, né, isso eu tô falando também, o Argo como um todo, né, mas, nessa versão tracking, eu gosto bastante da suspensão, eu acho ela muito boa, é, quase impossível você raspar, a frente do carro, e também, a suspensão é muito boa, porque, como ele é mais alto, esse pneu também, ele é bom, ele é muito parrudinho, e você não sente o tranco, você não sente aquele buraco, aquela coisa, não, é muito tranquilinho, assim, então, você passa em lombada, você passa em valeta, algumas, até pra passar mais rápido, você não sente nada, e a gente sabe que, a Fiat manda bem em suspensão, né, sempre, sempre foi uma das coisas, que eles fizeram bem, eu acho que o acerto, no geral, desse carro aqui, tá bem interessante, eu compraria um, eu teria um, eu compraria, meio difícil de falar, pô, 100 mil reais, hoje em dia, dói, né, no bolso, pode comprar qualquer carro, na verdade, né, então, dói um pouco, você pensar nisso, mas, mas eu teria um fácil, né, eu acho que você que está procurando um carro zero quilômetro, quer um carro automático, confortável e completo, essa aqui é uma baita de uma opção, aí você, tem que ver, entre os concorrentes aí, talvez qual mais te agrada, mas, o arguinho é legal, para pessoas mais altas, talvez vai incomodar um pouco, o fato do banco, para ele estar no mínimo, mais baixo, ainda assim, eu estou alto, né, ele tem essa posição elevada, ele quer parecer um SUV, a gente tem um pulse, junto, quase ali, né, que é um Argo, não é um Argo, detalhe, não é um Argo, mas, está ali, comparado ao Argo, em questão de plataforma, enfim, tudo, e, é um carro maior, mas, também, é mais caro, né, é um carro melhor, o pulse, de fato, ele é melhor do que o Argo, mas, ele é bem mais caro, isso na versão mais básica de todas, né, que vem menos coisas do que aqui, então, por isso que eu acho que esse aqui, vale muito a pena, entre um pulse de entrada, e um desktop de linha, eu prefiro pegar um desktop de linha, lembrando que, ainda assim, também, a diferença de preço é bem grande, né, esse aqui é, consideravelmente mais barato, então, eu acho que, que vale a pena, eu acho que vale mais a pena, do que pegar, do que pegar, por exemplo, um Pulse Drive, 1.3 CVT, que é o mesmo motor, o mesmo conjunto, mas, esse aí não vai ter algumas coisas, que tem nesse carro aqui, por isso que eu acho que esse aqui, vale mais a pena, mas, é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, deixa aquele like, não deixa de se inscrever no canal, ative o sininho de notificações, para vocês terem notificado da cara de postado, e aguardo vocês, para um próximo vídeo, numa próxima vez, tchau, tchau gente,